Nessa apresentação vamos falar sobre a sala de aula invertida, os conceitos aí que estão associados à sala de aula invertida, fazer uma apresentação sobre isso, com uma comparação entre a sala de aula invertida, os benefícios que ela pode proporcionar, em relação ao modelo de sala de aula tradicional. Então aqui começando a ideia aí com relação à sala de aula tradicional, o que a gente vê normalmente e que não se muda isso no mundo inteiro, ela em qualquer lugar do mundo ela se parece. Então as fileiras, aquela forma meio exército, vamos dizer assim né, um atrás do outro e fica nessa condição onde dá a impressão que tudo está centralizado no professor né. Então nessa comparação eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma descrição aqui de uma atividade e o tempo dela dentro de uma sala de aula tradicional e a mesma coisa com relação à sala de aula invertida. Então na sala de aula tradicional você quando propõe lá o conteúdo você até cria ali alguns alguns exercícios, propõe alguns exercícios para os alunos né, e na aula subseqüente você teria que fazer o quê? Teria que destinar um tempo da sua aula para poder tirar as dúvidas com relação a esses exercícios que foram propostos na aula anterior. Então isso daí seria o quê? Seria um feedback com relação ao que o aluno tentou fazer, se ele tentou fazer né, porque nós sabemos que boa parte acaba deixando tudo pra perto da... de estudar pra perto da prova, porque o problema é a prova né, o problema é a nota. O interesse aí, a motivação está centrada em uma letra A, B, C, D ou E, um M, B, um B, um S ou um F, né, muito bom, bom, suficiente... ou um número né, 0 a 10. Esse que é o grande problema, né, você fazer com que essa mentalidade seja modificada é que é o grande problema. Então, nessa condição, você teria que destinar ali um tempo para poder tirar as dúvidas desses alunos, e esse tempo aí poderia o quê? Poderia ser um tempo de 30 minutos, dependendo da quantidade de exercícios que você propõe para esses alunos fazerem. O que acabou ocorrendo é que boa parte não faz, né, isso daí já é sabido, boa parte não faz. Aqueles que fazem, já traz normalmente pra você, pra você poder fazer uma verificação se o que ele tá fazendo tá certo ou não, se o que ele fez tá certo ou não, e se ele tiver alguma dúvida, ele vai vir procurar você pra poder tirar essa dúvida. Mas isso daí é um grupo muito pequeno, pra poder fazer essa verificação aí, né, de tirar essas dúvidas. A partir daí, o que você faz? Você vem, após esse feedback aí, né, essa primeira verificação com relação a esses exercícios, você vai fazer a inserção do novo conteúdo, né, mostrar pra eles e abordar aí o novo conteúdo que eles vão começar a trabalhar. Isso daí leva em torno de 30 a 45 minutos. Eu fiz aqui uma escala apenas comparativa, tá bom? Então, isso daí acaba levando em torno de 30 a 45 minutos pra poder fazer a inserção desse conteúdo. Muitas vezes você acaba planejando sua aula ali num determinado tempo e pode até errar a mão, vamos dizer assim. E aquele conteúdo que você planejou vai ultrapassar esse tempo que você tá propondo. Então, você já sabe que você vai ter que fazer uma correção de rota automática pra isso, pra próxima aula. E nos exercícios que você vai propor, você vai ter que pensar exatamente como fazer isso. Então, percebe que uma coisa começa a puxar a outra e desencadear alguns problemas com relação a isso. Então, propõe-se ali, a partir dessa inserção de um novo conteúdo, pode ser feita uma proposta de exercícios em relação a isso. Ou alguma atividade de laboratório, que é uma condição pra algumas disciplinas essencial, né. Ter ali alguma atividade de laboratório, principalmente com conteúdos de física, conteúdos de química, algum conteúdo que envolva algum fenômeno físico que seria extremamente importante uma atividade de laboratório pra poder melhorar ali a retenção com relação ao conteúdo. Isso daí, nessa escala que eu montei aqui, coloquei aí de 60 a 75 minutos. Então, se você for fazer uma análise com relação a isso, você vai estar trabalhando com duas horas pra sua aula tradicional, né. Então, em cima desse conteúdo, você tá fazendo o feedback da aula anterior com relação a exercícios, com relação a dúvidas dos alunos, ao que você propôs, qual é o novo conteúdo e a sequência que vai se dar com relação a isso. No modelo da invertida, tá, que eu tô representando ali como a sala de aula de cabeça pra baixo, só pra poder fazer uma ilustração, fazer o mesmo comparativo em termos de atividade e tempo, né. No modelo da invertida, você já colocou a condição pra ele, pra poder fazer o quê? Pra poder assistir o vídeo, ou o artigo, ou o texto, ou o post que tá lá no Pinterest. Alguma relação que ele vai ter que fazer onde? Em casa. Então, a lição de casa dele mudou. Não são mais aqueles exercícios que ele teria que fazer em casa, né. Ele vai ter que fazer a verificação do conteúdo. E lembrando que nessa condição, que seria o nível mais baixo da taxonomia de Bloom, que seria o lembrar e o compreender, você pode colocar ali os conhecimentos prévios envolvidos, né. Alguma coisa que ele precisa ter pra poder avançar. E também já faz a inserção ali do conteúdo que ele vai abordar em sala. Pra poder ter o quê? Pra poder saber exatamente como trabalhar e como a partir daí aplicar, né. Já subir o degrau ali, chegar no degrau 3, que é o aplicar. Isso daí leva aí em torno de 30 minutos. Também, na atividade de verificação. Fazendo com quiz, usando o plickers, que é aquela ferramenta tecnológica bem bacana pra você poder utilizar. O mentimeter, que estão tudo lá no módulo de ferramentas tecnológicas. Como utilizar, como fazer, como montar. Então, depois disso, você faz a proposta dos exercícios e das atividades de laboratório. Exatamente da forma como seria no modelo de aula tradicional. Porém, nessa condição, você já ganhou ali, né, o tempo. Que tempo que você ganhou ali? O tempo onde o aluno tem alguma dúvida e ele pode pausar o professor em casa. Ou, dar o retroceder, né, ele voltar ali no vídeo pra saber o que teria colocado o professor dentro do vídeo, né, com relação ao conteúdo. Então, essa é a diferença que tem. E além de ele poder pausar, né, ele consegue pausar o vídeo, fazer as anotações que ele julga importantes com relação àquilo ali, aquele conteúdo. E é exatamente essa condição. Você propor pro aluno, no próprio vídeo, que ele já traga as anotações no caderno dele ou faz ali um mapa mental, né, pra poder já trazer isso pra aula. E essa condição aqui, ela vai de 90 a 120 minutos. Quer dizer, o seu tempo pra poder trabalhar esses exercícios e utilizar outras metodologias aumentou demais, né, passou aí pra 90 a 120 minutos. Quer dizer, aquele teu tempo que você teria que fazer, o feedback inicial, fazer a inserção do conteúdo e utilizar a proposta de exercício com a atividade laboratória, você conseguiu ganhar bastante aí só fazendo a inversão, colocando esse conteúdo pra poder ser trabalhado aonde? Pra poder ser trabalhado em casa. Depois de ter feito lá, de ter utilizado a metodologia, ou as metodologias, a partir da proposta que você pode fazer, o uso de outras metodologias, você criar estratégias com outras metodologias, a partir da sala de aula invertida, o importante é o feedback e autoavaliação. Então, eu, assim, desde que eu comecei a utilizar algumas metodologias que ainda não era, não recebia esse nome, metodologia ativa, era uma forma como eu sempre fui aprendendo a trabalhar com relação a isso, eu percebi o seguinte, a avaliação formativa, ela é fundamental no processo de ensino e aprendizagem, você saber qual é o nível que o aluno atingiu ali naquele momento. A autoavaliação também, ela é fundamental, porque pro aluno poder ter consciência consciência do que ele teria que aprender através dos objetivos de aprendizagem e o que ele alcançou nessa condição. E fazer isso todas as aulas, todas as aulas. Esse feedback, essa autoavaliação, você não vai demorar muito tempo para poder fazer. Você pode utilizar um método, uma metodologia que eu propus, que está lá no módulo de avaliação, que seria o que? Que seria o Minutepaper. Até com o WhatsApp você faz isso hoje, que seria o ticket de saída. Você pode ter uma outra que seria o ticket de entrada, ele já traz ali e você faz uma primeira verificação, mas isso é uma coisa que eu vou estar abordando mais para frente. Mas hoje você consegue fazer isso até que o próprio WhatsApp no final da aula. Você lançar uma pergunta e dessa pergunta você ter o feedback imediato deles. e com relação a autoavaliação também. Você poder ali ter essa interação com eles com relação à parte da aula, o que foi trabalhado dentro da aula. E uma vantagem, o aluno também pode ali, quando você disponibilizou esse conteúdo através do vídeo, que você fez o vídeo, ele pode te dar algumas indicações com relação a isso. Olha, eu vi lá no vídeo, tenho aqui uma opinião que acho importante se o professor puder colocar ou fazer o uso disso ou o uso de uma outra ferramenta. Olha, professor, mostra essa passagem aqui de uma maneira mais... que não fique tão abstrata, né? Procure fazer num passo a passo diferente, mostrar com mais etapas. isso daí é extremamente importante, isso aí vai enriquecer seu trabalho com relação ao vídeo. Claro, você fazendo os seus vídeos. Eu já uso isso bastante justamente por causa do meu canal do YouTube, né? Então, seria importante você fazer isso daí também. Então, porque o modelo da sala de aula invertida nada mais é que uma metodologia que permite você alcançar todos os estudantes. e invertendo esse modelo a partir da aula tradicional você consegue introduzir os conceitos antes da aula. Isso aí é uma coisa assim muito importante porque ele vai permitir que mesmo você sem o tempo de aula você consiga orientar cada um dos alunos através desses vídeos e dentro da sala você conseguir fazer as aplicações as práticas usar da inovação justamente para quê? Para você poder fazer com que cada aluno ele consiga atingir esse objetivo. É claro, nós temos aí alguns obstáculos para isso, né? Mudar a mentalidade mudar a mentalidade de professor os professores precisam ser treinados para isso e o objetivo desse curso é justamente esse, né? é poder fazer o quê? Uma mudança da mentalidade dos professores com relação a isso e inserir de uma maneira diferente a forma de avaliar a avaliação formativa ela é diferente tanto que os alunos eles ficam até espantados com relação a isso então eu acho que seria fundamental poder trabalhar nessa condição e em cima desse modelo propor, né? Algumas condições onde você possa melhorar esse seu trabalho o professor Bergman ele coloca num dos pontos dentro do livro dele que é o livro da sala de aula invertida ele coloca que você consegue atingir uma quantidade gigantesca de alunos então o problema de volume não vai existir né? porque você consegue ter uma interação maior o tempo é maior e os alunos começam a entender qual é o propósito isso daí claro vai demorar um certo tempo pra chegar numa condição onde teríamos atingido ali um grande número de alunos mas se cada um fizer sua parte com certeza esse modelo ele vai ser um modelo muito utilizado aqui dentro do Brasil ou em qualquer outro lugar tá?